Olá amigos, nesse dia eu quero homenagear todos os colonos e motoristas desse mundo afora com a música Obrigada ao Homem do Cão. Obrigada ao Homem do Cão, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao Homem do Cão, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas e as ervas do nosso soltão. Obrigada ao Homem do Cão, pela maneira da construção. Pelo corpo e os filhos das tropas que agasalham a nossa missão. Obrigado ao Homem do Cão, pelo corpo e os filhos das tropas que agasalham a nossa missão. Obrigado ao Homem do Cão, o goiadeiro e o lavrador. O ladrão que dirige a fraseta, o irmão que dirige o trator. Obrigado ao Homem do Cão, o estudante, o professor. Há quem fecunda o solo pensado, recupera o mentiro valor. Obrigado ao Homem do Cão, do oeste, do norte e do sul. Sertanejo da pele queimada, o sol que brilha no céu azul. Sertanejo da pele queimada, o sol que brilha no céu azul. Obrigado ao Homem do Cão, que deu a vida pelo Brasil. Seus atletas, heróis e soldados, que a Santa Terra já cumpriu. Obrigado ao Homem do Cão, que ainda guarda a cruzeira raiz da cultura, da fé, dos costumes e valores do nosso país. Obrigado ao Homem do Cão, pela sermeadura do chão, e pela conservação do folclore, é um punhão da viola na mão. E pela conservação do folclore, é um punhão da viola na mão. Feliz dia do Colônia do Motorista! Inscreva-se no meu canal, Gugu Gaiteiro, e deixe seu joinha!